Olá, eu sou a Selma. E eu sou a Débora. E eu sou a Gabriela e nós somos as Valkyrias. Estamos aqui na Bahia, Salvador. E a gente está muito feliz porque a gente vai fazer um show dia 8 com a Margarete Menezes no trio elétrico. Especial dia da mulher, o nosso dia e vai ser muito especial dividir esse dia com a Margarete. Fiquem conosco, na cola. Eu não passo um dia sem lembrar você. Eu te quero tanto, baby. Me distraio só pensando no seu jeito. Na terça-feira, acho que vai ser uma coisa inédita mesmo pra gente, até pra Margarete. A gente vai estar com a Margarete Menezes cantando no trio elétrico. Logo, a gente tem uma presença paulista. São três lindas e bonitas garotas que estão aqui do grupo das Valkyrias. Quais são as novidades que vocês estão trazendo pra Salvador? Muitas novidades. Salvador agora vai bombar. Dia 8 de março, Valkyrias em trio elétrico da Margarete Menezes. Homenagem ao Dia das Mulheres. Estão aqui com as Valkyrias. Uuuuh! E aí, galera da Solvada! Selva, Gabriela e Débora, as meninas estão aqui e elas vão perder a virgindade no carnaval baiano. Eu vou ter resultado com vocês, vão ter outros figuras que vão participar. Então, quando eu chamo uma participação, então assim, as Valkyrias estão aqui e a gente faz assim, duas músicas em seguida, aí dá um intervalo, entendeu? Pra não gastar todas as palmas. Entendi. Então é porque também tem a televisão ali, a gente vai fazer as cenas, as televisões que é mais interessante, momentos. E aí a gente canta, aí o povo não toca, entendeu? . Estou esperando visitar Tão impaciente e atleta Se você não passa, não vou Estou ignorando o seu voo Estou esperando visitar Vida sem casa, se você não passa, não vou Eu quero ir além Hoje é o nosso primeiro dia aqui No circuito do Carabó de Salvador Primeiro dia, a gente está tirando a pesquisa de montaú E olha só, multidão e oceania Até destravado, até destravado Como a gente mostra cada figura do Carnaval Olha esse aqui, ó Navegando contra a maré Irei Continuando aqui no curso de Salvador Com as alturas Agora, de um momento, a gente está aqui Olha que legal Aqui é o clima de Chiquete-Nubarana O clima aqui está perfeito Continuando a cola A música é de homenagem Você é uma branca Você é uma branca Olha aqui no curso de值s sincronomic Como você é uma branca Com as alturas Você é uma branca Ela tensão O clima de Chiquete-Nubarana É essa fryate a análise Ani trasfai民 Transcrição e Legendas Pedro Negri